Empregadores domésticos já tem a opção de pagar em dívidas previdenciárias com descontos ou parceladas em até 10 anos. Para isso é preciso aderir ao programa de recuperação previdenciária dos empregadores domésticos. O prazo vai até o dia 30 deste mês. A dona de casa, Marilene, sempre contou com os serviços de empregados domésticos na casa. Família muito grande, sempre precisei de ajuda, né? Então, há muitos anos, 75 anos, você já viu, né? E ela também sempre cumpriu com as suas obrigações trabalhistas. As contribuições ao INSS pelos anos de trabalho dos empregados domésticos que passaram aqui pela casa da dona Marilene sempre estiveram em dia. Afinal de contas, ela faz questão de pagar sempre dentro do prazo e mantém todos os registros aqui, tudo bem organizadinho. Dona Marilene, é isso mesmo? A senhora faz todos os pagamentos sempre em dia e mantém todos os registros? Aqui eu guardo o registro das últimas empregadas, são muitos os anos que tem aqui, né? É um trabalhozinho assim, segurança da empregada, segurança minha, INSS tudo em dia. Pois é, mas ao contrário da dona Marilene, muitos empregadores deixam de fazer em algum momento as contribuições junto à Previdência Social. E quem tem dívidas junto à Previdência vencidas até abril de 2013 pode recorrer agora a um programa do governo federal que permite que o patrão faça o pagamento à vista com desconto ou parcele em até 10 anos, regularizando assim a situação junto ao INSS. As regras do Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Para pagar à vista os débitos vencidos até abril de 2013, tanto da parte do empregado quanto do empregador, é concedido um desconto de 100% das multas, 60% dos juros e 100% dos encargos legais. Também é possível parcelar em até 10 anos, mas sem os descontos. Do ponto de vista social, nós temos aí que o empregado vai ter a sua formalização, vai ter o seu direito previdenciário no futuro reconhecido, como por exemplo a aposentadoria. O patrão é benéfico porque ele pode evitar um litígio, se ele tiver um litígio trabalhista, uma ação trabalhista, ele pode encerrar esse litígio, bem como ele pode evitar futuros litígios trabalhistas em decorrência de uma informalização, uma informalidade do empregador, do empregado. O prazo para aderir ao redom, como também é chamado o Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos, vai até 30 de setembro. O programa era previsto na Lei dos Domésticos, sancionado em junho, que garantiu também o FGTS, banco de horas, regime de 12 horas e adicional de 25% em caso de viagens, além de reduzir a contribuição dos patrões de 12% do salário para 8%. Para a análise, são vários avanços que os trabalhadores domésticos têm conquistado nos últimos anos. Valorizando o serviço dos domésticos, tem mais alguma coisa para a gente ficar mais seguro, a gente tem todos os direitos, porque a gente é um empregado como outro qualquer, né?